Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos mais uma review. Desta vez falamos sobre a canção da Bélgica Because of You, do Gustav. Vamos a isto então. Não tenho muita coisa boa a dizer sobre esta canção. Vamos começar pelas coisas boas. Gustav, muito boa voz. Carismático. Eu acho que este carisma dele vai jogar a favor. Eu acho que vai ter muitos votos do público. Eu não acho que a canção seja horrível. Eu acho que a canção é datada. Mas lá está. It's not my cup of tea. Eu não vou ouvir isto. Não sei. Não tenho muita coisa boa a dizer sobre isto de facto. Este Black and White do vídeo até acho que é interessante. Slay. Mas lá está. Eu acho que é de salientar mesmo a voz dele. O carisma, a presença dele em palco. Eu acho que a humildade dele vai jogar a favor dele. Pelo menos daquilo que deu para ver na final nacional. Ele ficou super admirado de ter ganho. Acho de facto que eles tinham melhores opções na final nacional para levar. Para representar a Bélgica. Tirando o refrão que eu acho que é kind of catchy. O resto é tudo muito plain. Eu não sei. This is nice. I mean. Mas não é nada transcendente. Nada, nada. Está mesmo no meu bottom three. Eu não vou mesmo ouvir isto. Estou ouvir agora. Sei que vou ouvir na segunda final. E não pretendo ouvir mais. Nada contra o Gustavo. Vocal. Bom momento. Acho que vai ser competente. Vai ser uma atuação competente. Mas vai ser um momento... Bem... Bem trabalhado em palco. E é isso. Não tenho muito mais a dizer sobre esta canção. Não acho que se vai qualificar. Eu acho que vai recolher alguns votos do público. Eu acho que essa parte, essa simpatia dele. E essa humildade vai refletir com alguns votos do público. Mas acho que não se vai qualificar. Pelo menos da minha parte não se iria qualificar. E vocês? Qual é a vossa opinião sobre esta canção da Bélgica? Because of you. Digam-nos aí nos comentários. Até à próxima.